Cinco pessoas foram até a delegacia para depor, três técnicas e dois responsáveis pelo hospital. Todos se recusaram a falar com a imprensa. O que aconteceu dentro do Hospital de Urgências de Trindade, no dia 9 de julho, ainda está sendo apurado. O caso veio a público em primeira mão pelo jornalismo da Record TV Goiás, depois que um dos pais fez o exame de DNA, que deu negativo. O caso ganhou grande repercussão, até porque essas mães já se apegaram a essas crianças, o que levou grande sofrimento a essas famílias, que estão juntas hoje, mas próximos dos bebês, à espera do resultado de mais um DNA feito a pedido da Justiça. DNA que deve decidir o destino desses dois meninos, que têm menos de um mês de vida. Após os depoimentos, a delegada que investiga o caso informou que nenhum hospital ou as enfermeiras assumiram o erro e garantem que todo o procedimento após o parto foi feito com cuidado e que as crianças não foram trocadas pela equipe. Elas disseram que a moça do berçário, que recebe um bebê a cada momento, por vez, ela disse, doutora, não tem como, eu levo um berço identificado com o nome da gestante, recebo a criança que vem identificada com o nome da gestante. Mas é isso que a gente está falando desde o início. Eu não acredito que as crianças foram identificadas de forma errada. Eu acredito que realmente houve um erro no momento realmente da entrega para as mães. O UTRIN informou que as imagens do circuito de segurança ficam armazenadas apenas 10 dias, o que impossibilita da polícia saber a real movimentação que aconteceu dentro do hospital no dia do nascimento das crianças. Esse armazenamento já foi descartado.